Hoje nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês o melhor e mais barato PC Gamer pra jogar o FIFA 24, quer dizer, o FC 24. E quando eu falo barato, é barato mesmo. Esse PC aqui ele vai sair na faixa de R$ 1.800, preço muito, mas muito bom pela performance que ele entrega. Mas primeiro de tudo é bom falar que o orçamento desse PC eu fiz com todas as peças novas e nacionais, que na minha opinião é o que vale mais a pena atualmente, mas se quiser tentar economizar você pode pegar peças usadas ou até mesmo importar. O melhor de tudo é que o PC que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo é exatamente esse que eu tenho aqui comigo. E já que eu tenho ele aqui, no final do vídeo eu vou abrir o FC 24 pra gente fazer uma gameplay rápida, pra gente testar o desempenho dele, mas eu já garanto pra vocês que eu me surpreendi, então fica aí pra conferir. Ah, e se liga só, eu fiz uma planilha completa com todos os itens e valores, e depois que eu mostrar a configuração completa dele toda detalhada, eu venho aqui pra mostrar quanto é que sai o valor final desse PC peça por peça, e também já vou aproveitar pra recomendar uma opção já montada desse PC aqui. Lembrando que todas as peças dele eu peguei lá na Pichal, e também vou recomendar um PC montado da Pichal. Mas então vamos lá dar uma olhadinha completa na configuração desse PC, mas antes disso se liga só na palavrinha do nosso patrocinador. Se você comprou seu PC recentemente ou montou ele e ainda não ativou o Windows e também não quer gastar uma fortuna aí pra ativar ele, eu tenho uma dica aqui pra você e vou mostrar agora. A GVG Mal é um site que vende chaves online, tanto pra Windows e também pra Microsoft Office. E lá você encontra os melhores valores do mercado. E se liga só, se você usar esse cupom de desconto que eu tô mostrando aí pra vocês, você ganha 25% de desconto em toda loja, qualquer item que tem lá dentro. Então uma chave do Windows 10 Pro que antes era 105,64, agora fica somente 79,23. E depois que você compra você já consegue pegar a chave em seguida, e pra você ativar é só digitar SLUI na barra de pesquisa do Windows, depois é só colar sua chave e clicar em ativar e já vai estar 100% ativado. O link da GVG Mal junto com o cupom eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e é só passar lá e aproveitar, e agora vamos voltar com o vídeo aqui. Então vamos lá pra configuração completa desse PC peça por peça, como eu falei pra vocês, eu fiz uma planilha aqui toda organizada com os links e os itens. E conforme a gente vai vendo os itens aqui, eu vou adicionando os preços pra gente ver o valor final que vai sair esse PC peça por peça. Lembrando também que eu vou recomendar uma opção do PC Gamer já montado, pra você que não quer se estressar com montagem. E também já vou recomendar uma opção do setup completo com monitor, kit de periféricos e é claro, o PC. E vamos começar com o item mais importante desse PC aqui, que é o processador. Pra essa configuração então eu escolhi colocar o Ryzen 5 4600G, que atualmente na minha opinião é o processador mais custo-benefício que a gente encontra hoje no mercado, já que junto com ele, dentro dele tem uma placa de vídeo integrada que é a Vega 7. Pra você que não sabe o que é uma placa de vídeo integrada, é uma placa de vídeo junto com o processador. Dentro dele, por conta dela, a gente consegue jogar vários e vários jogos sem precisar de uma placa de vídeo dedicada. Dessa forma o PC acaba ficando muito mais barato, já que por 630 reais a gente consegue levar um processador muito bom com uma placa de vídeo junto. Por isso, na minha opinião, hoje esse daqui é um dos processadores mais custo-benefício no mercado e não é à toa que ele é um dos mais vendidos atualmente. E já falando de refrigeração aqui do processador, o cooler, a gente vai deixar o próprio cooler box que já vem aqui dentro da caixa. Até vou mostrar aqui pra vocês qual que é o cooler que vem aqui dentro. E é exatamente esse daqui, é um cooler bem simples, mas com certeza pra essa configuração já vai dar conta do recado. Ele não tem nenhum tipo de LED RGB, mas a gente tem que pensar que ele já vem incluso nesse valor aqui, então vale muito a pena. Só pra vocês terem ideia da performance desse processador, no fim do vídeo eu vou fazer um teste, uma gameplay. Vai ser uma gameplay rápida, mas já vai dar pra entender o desempenho aqui desse processador no FC24. E além disso também, o vídeo anterior é esse aqui que vocês estão assistindo, eu fiz de montagem desse PC e eu testei dois jogos lá. Que foi o Quad Warzone, que é bem pesado e rodou nele, e também o GTRP, que é um jogo bem conhecido, bem famoso aí, que o pessoal gosta demais. Então se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, tem uns testinhos a mais lá pra vocês verem o desempenho desse PC. Mas enfim, vamos seguir com o restante da configuração. E o próximo item vai ser a placa-mãe, e como a gente tá montando esse PC com foco em custo, eu peguei esse modelo que eu encontrei mais em conta hoje lá na Pichal, que é a B450M da marca BioStar. No geral é uma placa-mãe com uma construção bem simples, mas já vai dar conta dessa nossa configuração. Inclusive se a gente quiser fazer upgrades no futuro, colocar por exemplo uma placa de vídeo, também vai dar conta. E ela tem somente duas entradas pra memória RAM, mas nesse caso já tá mais do que o suficiente, já que a gente vai utilizar dois pentes de memória. Já falando da memória RAM, eu vou colocar dois pentes de 8GB a 3200MHz. Que é a que eu achei mais em conta hoje lá na Pichal, foi essa daqui da Manser. E nesse caso eu vou colocar dois pentes de 8, em vez de um somente de 16, porque como a gente tá usando a placa de vídeo integrada, quanto mais canais a gente usar de memória RAM, mais desempenho vai dar pro nosso PC. Até pra nível de curiosidade, quando você utiliza uma placa de vídeo integrada, ela acaba roubando um pouquinho de memória do seu PC. Então por exemplo, se você tiver 8GB no seu PC, essa Vega 7, que é a placa de vídeo integrada nesse processador, vai roubar 2GB e você vai ficar somente com 6GB no seu computador. Então por isso, quanto mais memória RAM você colocar, mais performance vai ter o seu PC, porque mais memória RAM ele vai ter também. Mas então, visto a memória RAM, vamos lá pro próximo item agora, que é o armazenamento, o SSD. Pra armazenamento, inicialmente eu escolhi colocar esse SSD aqui da Kingston de 240GB. Já vai dar sim pra você baixar o FC24, mas é claro que não vai dar pra baixar a biblioteca inteira da Steam. Mas já deixo a dica que mais pra frente você vai ter que fazer um upgrade, de repente colocar de 1TB aí. Eu só não vou recomendar nessa configuração, porque como a gente tá buscando aqui o custo mais baixo possível, esse daqui foi o que eu achei mais em conta atualmente aqui na Pichal. E agora pro próximo item, falando de alimentação desse PC aqui, a fonte. Confesso pra vocês que eu não peguei a mais barata aqui do site, porque essa fonte eu já tinha aqui em casa. E ela é da PC Yes, essa daqui de 500W. O bom dela é que ela já tem um selo de 80+, e também PFC ativo, então sim, é uma fonte confiável. Sinceramente, pra essa configuração aqui já tá mais do que o suficiente. E a minha ideia foi colocar essa fonte nessa configuração, pra que se futuramente você quiser fazer um upgrade, colocar, por exemplo, uma placa de vídeo, ela vai suportar e você não vai precisar também trocar a fonte. Então só colocando uma placa de vídeo aqui nesse PC já vai tá top demais. E já falando de placa de vídeo, eu tenho certeza que muita gente vai me pedir recomendações pra colocar nesse PC aqui. Por isso, o melhor lugar que eu recomendo aí pra você procurar placas de vídeo é lá no meu grupo do Telegram. Todos os dias eu mando várias e várias ofertas, com realmente preços que valem a pena. E inclusive eu mandei três placas de vídeo lá que eu recomendo pra colocar nessa configuração. Então se liga só, mais em conta que eu vou recomendar pra colocar nesse PC e também aqui tem um desempenho bem bacana. Essa daqui que é a RX 6600. Hoje ela tá saindo pela faixa de 1200 reais, mandei lá no grupo também, junto com o link aqui. E também tem essa daqui com desempenho bem próximo, que é a 3050 por 1400. Ou se você quiser mais performance, tiver um pouquinho mais ali pra investir, aí eu recomendo essas duas aqui. Tem a RX 7600, que tá hoje na faixa de 1800 reais. Inclusive, muito bonita essa placa de vídeo aqui. E também tem a 3060, RTX 3060, na faixa de 1700 reais, também uma ótima placa de vídeo. São essas que eu recomendo, qualquer coisa o link do meu Telegram tá aqui embaixo na descrição. E vamos pro último item aqui do PC, que é o gabinete. E hoje, na minha opinião, esse daqui é um dos melhores gabinetes que a gente encontra hoje no mercado. Porque por 130 reais, você já leva um gabinete com três fãs em RGB na parte da frente. E também com um vidro temperado na lateral, que dá aquele toque pro PC. Também ele é bem espaçoso, compatível com todas as configurações. O que é muito bom pra futuros upgrades aí, se você quiser colocar peças maiores, por exemplo. Já adicionei todos os preços individuais aqui de cada peça. E vamos lá ver qual que é o valor total aqui do PC, peça por peça. Então fica 1775,40. Lembrando que aqui é só o valor das peças, não tem a montagem inclusa também, não tem o Windows. Mas aí se você não quiser se estressar com montagem, nem com instalação do sistema operacional. Você já pode pegar essa opção aqui, que vem com a mesma configuração que eu mostrei pra você. Só que ele já vem montado e com o Windows instalado. Esse anúncio aqui, ele tá lá dentro da Amazon, mas ele é vendido e entregue pela Pichal, como a gente pode ver aqui do ladinho. E sim, é a mesma coisa de você tá comprando no site. Mas eu não achei essa mesma configuração lá no site, por isso que eu tô recomendando aqui pra vocês. E sim, ele fica um pouquinho mais caro que o PC peça por peça. Mas a gente tem que lembrar que ele já vem montado, pronto pra jogar e também com o sistema instalado. Então se você optar por esse daqui, assim que ele chegar na sua casa, é só ligar na tomada, no monitor e nos periféricos e sair jogando. Mas se for o caso de você também não ter os periféricos e nem o monitor, já vou deixar a recomendação também desse setup completo lá da Pichal. Também é no site da Amazon, mas é vendido e entregue pela Pichal, como a gente pode ver aqui. A única coisa só que vai mudar vai ser o SSD, que vai vir com mais capacidade, 480, como a gente pode ver aqui. Então vai ter mais armazenamento pra você colocar e mais jogos, o que é muito bom. Ele já vai acompanhar um monitor de 21 polegadas e também o kit de periféricos, que é exatamente o que eu tenho aqui em casa e tô deixando uns takes aí pra vocês na tela. E o bacana desse anúncio aqui também do PC completo é que tem outras configurações, por exemplo, com cadeira. Se você não tiver e já quiser pegar junto, também é uma boa opção. E também tem configurações mais baratas se você não tiver toda aquela grana pra pegar ele já completo. Então tem esse modelo aqui, por exemplo, por R$2.500, que daí já vem com 8 GB de RAM e 240 GB de SSD. E o PC individual também tem modelos mais em conta, como esse daqui, que tá na faixa de R$1.800 e vem com uma configuração de 120 GB de SSD e 8 GB de memória RAM. Mas aí você entra nos links aí, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, confere tudo certinho e vê qual que é a melhor forma de você pegar aí, se é o PC peça por peça, se é o PC montado. E você pode escolher aqui qual que é a configuração que você prefere. Eu acho muito mais prático já pegar assim montado, na minha opinião. Bom, visto aqui os valores e o PC completo, agora vamos lá pro PC. Eu vou mostrar pra vocês no detalhe aqui, vou pegar meu celular, vou sair gravando aqui dentro do PC pra vocês verem os detalhes dele. E depois disso, vamos lá pras gameplays, então confere aí. Bom, pessoal, e assim que o PC fica aqui no meu setup, olha só que top, eu acho ele bonito demais. Mas então vamos lá, vou mostrar um pouquinho dos detalhes do PC aqui pra vocês, pra vocês verem como é que ficou aqui a montagem completa. E aqui a parte do interior do PC, então, a placa-mã e as memórias RAM, também tem aqui o cooler box e o processador atrás, obviamente. E aqui na parte de baixo fica localizada a fonte e também tem um espaço pra fazer a organização de cabos, pra não ficar todos aparentes aqui na parte da frente. Já na parte externa aqui do PC, no gabinete, então tem essas três fãs na parte da frente, que eu acho top demais, muito bonitas. Elas são no formato Rainbow e RGB, então a gente não consegue mudar esse formato de cores que aparece aqui. E se mais pra frente você quiser fazer aquele upgrade, dá pra colocar mais uma fã aqui na parte de trás, duas na parte de cima e mais duas também na parte de baixo. E visto os detalhes aqui do PC, agora vamos lá pra gameplay. Eu já abri aqui o jogo no PC, como vocês podem ver aí, ó. E vamos lá jogar pra ver a performance desse PC aqui. E eu não gosto de jogar no teclado, então por isso eu tenho esse controle aqui, porque fica muito, mas muito melhor de jogar futebol no controle. E esse daqui é o controle da Redragon, eu vou deixar pra vocês o link dele também embaixo na descrição, junto com os outros links aí das peças do PC e o PC também montado. E ele é sem fio, compatível com todos os PCs, ele vem com um dungle USB. É só conectar no USB do seu PC que ele já sai funcionando. E o meu já tá bem usadinho, mas eu gostei bastante dele, hoje ele fica na faixa de 200 reais, mas acredito que pela qualidade vale bastante a pena. E outra coisa aqui também, eu vou gravar direto aqui o monitor com a câmera, porque se eu for gravar com o Windows na gameplay, ela vai acabar baixando as taxas de frames. E eu quero passar o desempenho real desse PC sem nenhuma alteração, como se você estivesse jogando aí tranquilaço. Jogo aberto então aqui, e antes de a gente ir pra gameplay, eu vou mostrar a configuração que eu vou jogar. Eu tô jogando na resolução 1920x1080, o Full HD. E aqui na parte de qualidade, eu deixei tudo no padrão que veio, que é o automático. E bora lá então pra gameplay, eu vou botar aqui num jogo rápido, só pra mostrar a performance do jogo pra vocês. Pra ver a taxa de frames, eu vou colocar os FPS então aqui na tela, direto no Windows, pra gente ver a performance real do jogo. Bora lá então, lembrando que eu não sou profissional, e vou mostrar aqui uma gameplay bem rápida pra vocês. Aqui tá mantendo a taxa de frames de 36, e vamos ver se eu vou conseguir fazer um golzinho aqui agora pra representar. Bora cruzamento? Meu Deus. Aqui é bacana a gente dar uma olhadinha no gráfico de frames. Como a gente pode ver, quando a gente tá jogando ali, ó, quando a gente tá com a câmera mais aberta, ele vai dar uma aumentadinha de frames. Vocês podem ficar de olho aí, ó. Que ele vai lá pros 30 frames, e quando dá as cutscenes ou alguma transição, ele baixa um pouquinho os frames lá pra 20 a 25. Mas quando a gente tá jogando aqui, de fato, os frames acabam ficando na faixa de 30 a 40, também cheguei a ver aqui. Lembrando que a gente tá jogando aqui no automático, então pode ser que algumas fases ele deixe ali o gráfico um pouquinho mais alto. O que seria diferente de a gente deixar os gráficos todos no baixo, por exemplo, né? Olha só, de novo, mostrando pra vocês, como eu tava jogando, tava na taxa de 38 frames. E agora, nessa parte onde tem o cruzamento, que aparece um pouco lá daqui, bancada e tudo mais, ele fica aqui pra 23, 25. Olha só, vou fazer o cruzamento aqui só pra vocês verem como é que vai aumentar os frames. Então, olha só, cruzei aqui, fica só de olho, 33, 36, tá vendo? Então ele aumenta os frames aí, dependendo do que você estiver fazendo. No caso, se você estiver jogando aqui, de fato, nessa câmera aberta, ele fica com os frames maiores. Uma coisa importante também da gente dar uma olhadinha é nessa faixa quando tem as transições aqui, ó. Ele vai pra 20, 19 agora. Mas nessa parte não é a parte que a gente tá jogando. Na verdade, a gente só tá vendo ali a animação. Quando passa da animação, quando realmente vai pra gameplay, aí ele aumenta os frames. Olha só, fica de olho aí só pra vocês verem, ó. 33 agora, tá vendo? Então, na parte da gameplay, não tem o que se falar. Realmente tá rodando aqui tranquilo. Lembrando que o nosso olho, ele não percebe a diferença acima de 30 frames. Então, nesse caso, se manter na faixa de 30 frames, a gente não vai perceber travamento ou algo do tipo. E um PC que no total fica na faixa aí de R$1.800, eu acho que vale muito a pena. Depois com o tempo, você pode ir fazendo upgrades, deixar o PC aí com uma placa de vídeo, deixar ele cada vez melhor. Mas inicialmente já tá muito e muito bom, pelo menos o que eu acho, que é a minha opinião. Vamos lá fazer um gol agora. Cruzamento, grande área. Pô, é golaço. Ah, não foi. É golaço. Não é pra mim hoje. Agora vai ser gol. É gol. É gol. Bora, 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 bora. Corre, corre e chutei. Foi. Golaço. Nessa parte de comemoração, também baixa os frames. Como eu falei pra vocês, quando tem transição, realmente ele fica com os frames bem menores. Olha só. 18, 17 agora na que bancada. 16 agora na transição. E no replay do jogo aqui também, vocês estão vendo ali no gráfico, ó. 15. Quando começou a gameplay, ele já aumenta aqui os gráficos. Então, pode ficar tranquilo que na parte de gameplay, vai dar pra jogar aí sem lagar, sem problema nenhum. Beleza? Vocês puderam ver que dá pra jogar aí tranquilo na parte onde a gente tá jogando mesmo. Fica na taxa de 30, 36, 40 frames. Só na parte das cutscenes, que realmente a gente não joga, aí sim baixa um pouquinho os frames. Mas não importa muito, porque a gente não tá jogando de fato nessa parte. E como ele tem uma configuração bem atual, com o tempo você consegue fazendo upgrades, colocar uma placa de vídeo, por exemplo. E melhorando ele pra ele ficar cada vez melhor e você conseguir aumentar as taxas de frames aqui. Mas pra iniciar já tá mais do que perfeito. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, tudo organizadinho pra vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado muito e muito desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.